O jeito que a gente vive, motivo deles falar Tô começando a subir, nunca mais eu vou Parar, eu aproveito o momento, seja onde o bonde tá É minha vez de sorrir, ninguém vai me fazer chorar Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha O jeito que a gente vive, motivo deles falar Tô começando a subir, nunca mais eu vou Parar, eu aproveito o momento, seja onde o bonde tá É minha vez de sorrir, ninguém vai me fazer chorar Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha DJ Vinícius A sensação da estância O jeito que a gente vive, motivo deles falar Tô começando a subir, nunca mais eu vou Parar, eu aproveito o momento, seja onde o bonde tá É minha vez de sorrir, ninguém vai me fazer chorar Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador E nunca fujo da batalha O jeito que a gente vive, motivo deles falar Tô começando a subir, nunca mais eu vou parar Eu aproveito o momento, seja onde o bonde tá É minha vez de sorrir, ninguém vai me fazer chorar Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador e nunca fujo da batalha Vai ver se eu tô lá na esquina, esquece da minha vida Faz a tua inquietinha, nunca me ajudou em nada Critica minhas palavras, mas eu sou batalhador e nunca fujo da batalha O que é isso doém? O que é isso doém?